Atenção às seguintes instruções. Está começando o jogo dos oito. Oito participantes precisarão superar sua própria natureza se quiserem alcançar um objetivo final. Entrar no céu. Mas para isso, vocês terão que seguir algumas regras. Primeira regra. Abrir mão de sua natureza pecaminosa. Ou seja, os dias que vocês eram conhecidos como pecados estão contados. Segunda regra. Não apertar o botão ao centro. Esse botão é destinado àqueles que quiserem desistir do objetivo final. Terceira regra. Não comer nenhuma das comidas dispostas sobre a mesa. Vocês precisam mostrar domínio sobre si. Aquele que não infrigir nenhuma das regras poderá ao final se encontrar com o criador de todas as coisas e entrar no céu. Bom jogo a todos. Enfim, a sós. Ou será que eu não tenho a sós assim? Você é moralidade, não é? Eu sou a inveja e sou seu fã. Antes eu costumava ter inveja da sua beleza, mas... Agora eu sou uma nova pessoa. Oi, querida. Sou eu mesma. Bela, porém comportada daqui pra frente. Agora eu sou uma nova pessoa. E você, Belitão? Eu? Eu sou o orgulho. Mas deixei todo aquele complexo de superioridade pra trás. E estou aqui pra aprender a ser mais... humilde. Olá a todos. Eu sou a idolatria. E eu costumava valorizar coisas além do necessário. Mas agora o meu foco é outro. E agora eu estou focada em assuntos mais... espirituais. Gente, eu sou a preguiça. Eu deixei toda aquela minha vida velha pra trás. Enfim, ser uma pessoa mais produtiva, ativa. Eu só preciso me lembrar disso, sabe? Ei, galera. Eu sou a desobediência. Eu costumava quebrar as regras, sabe? Mas agora eu vou seguir todas. Ou quase todas. Eu posso ou não posso comer alguma coisa aqui? Não! Tá bom, tá bom. Bom, eu sou mentira. E assim como todos, eu estou deixando os meus... truques de lado. Agora eu estou focada em seguir a verdade. Ou pelo menos eu estou tentando. Eu sou a Ira. Estou trabalhando pra conter minhas explosões de raiva. Deixá-las no passado. Agora eu estou... ficando mais... paciente. Você está mais bonito do que nas últimas vezes que eu te vi, Ira. Você acha isso mesmo? Eu acho. Na verdade, homem como você me chama muito a atenção. O que você acha da gente conversar lá fora? Naquele momento, meu queixo caiu. Como alguém consegue ser tão descarado assim? Ali eu já sabia o que ia acontecer com ela. Mano, a menina perdeu a cabeça legal. E de cara o jogo também. Você não acha isso perigoso? Eu vivo perigosamente. Não se preocupe. Imoralidade. Você está desclassificada por infringir a primeira regra. Por não ter dito adeus à sua natureza pecaminosa, você se despede do jogo. Ai, que peninha. Mas não seja por isso. Qualquer um de vocês podem me ligar quando quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí